Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um episódio falando das disputas de Sambres em Redo para o Carnaval de 2025 Já falei das disputas da Unidos da Tijuca, Portela, Imperatriz, Beija-Flor, UPM, Salgueiro e também da Unidos do Viradouro Agora é a vez de eu falar da disputa da Estação Primeira de Mangueira Bom, considero esta safra da Mangueira como indo de fraca para mediana De fato, não tivemos assim muitas obras inspiradas nessa disputa da Mangueira Sem falar que tivemos apenas 11 sambas concorrentes E assim, uma coisa que me chamou bastante a atenção Eu vejo que, de modo geral, os sambas tiveram dois momentos bem distintos O primeiro momento em que o enredo trata da parte mais africana, da cultura banto E a sua contribuição para a cultura carioca Nesse primeiro momento, na parte mais africana Eu vejo que os compositores tiveram uma certa dificuldade de poetizar isso Mas quando entro na parte mais carioca do enredo A coisa fluiu melhor Isso, pelo menos assim, eu senti das obras de modo geral Então, me deu a sensação que o problema maior foi justamente a primeira parte do enredo da Mangueira E eu selecionei cinco obras para comentar aqui no vídeo Entre aquelas que mais me chamaram a atenção E também aquelas que mais estão sendo comentadas aí pela bolha do samba E vamos lá, vamos para o primeiro samba da minha análise A primeira parceria que eu queria comentar é de Chacaldo Sax e Companhia Uma obra que eu considero correta A letra conta bem o enredo e tem seu maior momento de destaque A segunda parte do samba Quando eu entro na segunda parte do samba Onde os versos estão mais inspirados E a história é contada de uma forma assim mais clara A palavra Mangueira é repetida quatro vezes Duas no refrão Uma na cabeça do samba E outra no encerramento Em uma passada só A palavra Mangueira é repetida seis vezes E isso em oitenta minutos Acaba soando meio cansativo A linha melódica Ela não emociona E também não dá força A letra do samba Então eu considero apenas ok E o samba tem um bom refrão A segunda parceria é de Rony Oliveira Um samba que tem um refrão que eu considero apenas mediano Destaco também a segunda parte do samba Onde o enredo é contado de uma forma mais correta e didática E também ele melhora em termos de qualidade melódica É outro samba que de modo geral tem uma melodia ok Não emociona, não impulsiona a letra Não dá o destaque para a letra Digamos assim brilhar Então uma melodia de modo geral ok É um samba que eu enxergo como burocrático A terceira parceria é de Pedro Terra e companhia Um samba que me dá a sensação de que eu já ouvi essa melodia antes Tem uma boa estrutura a obra É uma obra assim que parece ser mais encorpada para a avenida Numa comparação com outros concorrentes Mas ao mesmo dia eu confesso que me dá a sensação de que eu já ouvi antes Tem dois bons refrãos O principal é um dos mais explosivos dessa disputa da mangueira A letra não é das mais inspiradas Mas ela é bem funcional Ela conta bem o enredo de uma forma assim bem clara e objetiva É outro samba em que a palavra mangueira Ela aparece quatro vezes E num total em uma passada só Se repete seis vezes Porque é repetido mangueira no refrão duas vezes E é aquilo tá gente Isso pode soar meio cansativo durante oitenta minutos É parece ser um pouquinho longo Quando a gente acha que vai terminar o samba O samba ainda continua Mas de modo geral Considerando a disputa da verde e rosa É uma das obras mais interessantes nessa competição A quarta parceria é de Laci da Mangueira e Companhia É o samba que eu considero mais interessante Dessa safra da verde e rosa Eu gosto da linguagem utilizada Ela facilita o entendimento da história A melodia é boa Tem um tom assim um pouco mais melancólico Mais emocionante O que faz com que a letra se destaque mais Tenha contornos mais interessantes A linha melódica é aquela que tem mais variações E mais acentuadas desta safra Tem dois bons refrãos Sempre que o refrão do meio Ele não é fácil de ser cantado Só tem termos em Yorubá É uma levada assim mais para frente É difícil de acompanhar Porém em termos de ritmo Ele acaba dando um molho ao samba Ele tem uma quebra de ritmo Mas de uma forma assim positiva Eu acho que dá um bom molho A este samba enredo Mas novamente Eu acho que não é fácil de cantar isso aqui não Eu enxergo que este foi o samba Que conseguiu melhor se desenrolar Naquela primeira parte da sinopse Que eu falei aquela parte mais africana Que os sambas tiveram mais dificuldades de poetizar Aqui eu acho que os compositores foram felizes Em conseguir poetizar bem esse trecho Tem uma trepadinha Um probleminha de métrica A meu ver Na parte que fala assim Resistiu quando a fé foi maculada pela opressão E na cidade se deu a transformação Isso aqui está soando um pouco estranho Mas no geral Eu considero um bom samba Este lá na vez de rosa E vejo que está forte na disputa A quinta parceria é de Lequinho Júlio Alves e companhia É a letra mais inspirada Mais criativa Dessa disputa E a segunda parte deste samba enredo É espetacular Espetacular Algo fora da caixinha Tanto em termos melódicos Mas especialmente Em termos de letra Todos os versos da segunda parte São fantásticos De pura poesia Pura inspiração Agora o trecho que eu acho O mais extraordinário de todos É aquele que diz O alvo que a bala insiste em achar Lamento em formar Um sobrevivente Meu som por você imaculado Sem ser convidado Pela burguesia Tomou a cidade de assalto E hoje no asfalto A moda é ser cria Isso aqui é uma pancada Uma verdadeira pancada Como outros trechos Desta segunda parte Deste samba enredo E mais uma vez Peço desculpas por cantar Mas tem alguns versos Que é difícil Resistir Porém Toda essa inspiração Que eu vejo aqui Eu acho que termina Justamente nessa parte O restante do samba Não acompanha Ou melhor Até acompanha O refrão Que antecede O refrão principal Porque eu considero Que o refrão principal E o refrão do meio Eles são apenas medianos Mas esta segunda parte E o refrão Que antecede O principal Eles são muito bons Muito bons Mas o restante da obra Não acompanha A mesma qualidade Desse trecho Aqui Aí volta Naquele comentário Que eu fiz No início do vídeo Da dificuldade Dos compositores Em poetizar Bem A primeira parte Do enredo A parte mais Africana Da história Quando entra Na parte do Rio de Janeiro A coisa se desenrola Muito melhor Flui Muito melhor E é isso Tá No geral Eu considero Uma boa obra Considerando Toda a safra Da mangueira E eu vejo Como um dos sambas Favoritos Para vencer Na verde rosa E para terminar O meu palpite Dos quatro sambas Que fariam uma final Com quatro sambas Lá na mangueira Acredito em Lequinho Lá na mangueira Chacal do sax E Pedro terra Tomando como referência Apenas As gravações Divulgadas Tá bom Gente Valeu Abraços E até a próxima E aí